Salve os irmãos com a paz do Senhor, estou muito feliz de estar aqui nesta noite, os irmãos podem nos assentar. Estou muito feliz por estar aqui nesta noite, por esta oportunidade que o Senhor tem me dado, de compartilhar com os irmãos a Sua Palavra. Quero agradecer ao pastor por esta oportunidade, quero agradecer a minha família, meu esposo, meus três intercessores, meus quatro intercessores, graças a Deus. Irmãos, a irmã Silvana me ligou, foi ontem, e não deu muito tempo para mim estudar, entrar fundo, mas esta palavra é uma palavra que o Espírito Santo já vem ministrando ao meu coração há tempos, e eu quero compartilhar com os irmãos. E o tema desta mensagem é Abraçando a Vontade de Deus. Vamos abrir nossa Bíblia no Evangelho, segundo Mateus, capítulo 6, versículo 10. Mateus, capítulo 6, versículo 10. Diz assim, Venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Eu meditando nesta palavra, o Espírito Santo falando fortemente ao meu coração, e o Espírito Santo está falando, será que você tem feito realmente a vontade de Deus? O Espírito Santo tem perguntado isso para mim, e eu quero fazer essa mesma pergunta para a igreja, será que nós estamos fazendo a vontade de Deus? Ou a nossa oração tem sido, Venha ao teu reino, seja feita a minha vontade, né? Será que nós temos nos rendido a vontade de Deus? Jesus nos deixou um grande exemplo em sua oração, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, versículo 39. Vamos abrir a nossa Bíblia? Mateus 26, 39. Diz assim, E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, Meu Pai, se é possível, passa de mim e esticare-se, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Senhor Jesus nos deixou um grande exemplo, no momento de agonia que Ele estava passando ali no Getsemane, Ele estava orando, buscando a Deus, e Ele sofrendo ali, sabia o que Ele ia passar depois, Ele orou e disse que não seja feita como eu quero, mas como tu queres. E quantas vezes, né, irmãos, nós queremos que Deus faz aquilo que nós queremos, na hora que nós queremos, do jeito que nós queremos. Nas nossas orações, muitas vezes, a gente ora, Senhor, faça sim, Senhor, faça sábado, Senhor, eu quero sim, eu quero sim. Mas, será que nós não temos sido um pouco egoísta com o nosso Pai? E não temos, não se indica a vontade dEle? Quando eu leio essa passagem do Getsemane, eu lembro quando eu estava lá no hospital, quando eu fui diagnosticada com câncer, e naquela, eu internei um dia antes, e naquela noite, eu passei, eu não conseguia dormir, eu estava muito agoniada, e naquela noite, quando eu leio essa passagem, eu lembro, assim, de mim, eu falo, nossa, Jesus, estava com uma agoninha muito maior que a glória, e eu estava tão agoniada naquela noite, com medo, de passar por aquela surgida, imagina o nosso Senhor Jesus, que ia passar por morte de cruz, e eu passei Ele orando, ajoelhada, e quando o médico me diagnosticou de câncer, irmãos, eu, em nenhum momento, eu pedia para o Senhor me curar. Aí os irmãos falaram, nossa, mas que pouca ferva. Irmãos, eu estava tão, assim, quebrantada aos pés do Senhor, com aquela enfermidade, e os médicos falando tantas coisas que eu iria passar, que eu não ia falar mais, que eu não ia poder ter filhos, meus sonhos, todos foram, assim, esmagados. E naquela noite, eu só pude orar e falar, Senhor, seja feita a Tua vontade, seja feita a Tua vontade, seja feita a Tua vontade. Eu não sabia mais o que falar, não sabia o que pedir para Deus, e eu falei, Senhor, eu só sabia falar, Senhor, seja feita a Tua vontade, Senhor. E eu passei a noite inteira, até amanhecer, pedindo para o Senhor fazer aquilo que estava no coração dEle. Eu não sabia como eu ia sair daquela sala de cirurgia, eu não sabia se eu ia sair, nunca mais eu iria falar. Eu não sabia, irmão, se eu nem ia sair daquela sala de cirurgia, porque era uma cirurgia de muito risco, por causa das minhas duas veias, artérias aqui, câncer era aqui na tiroide, no pescoço. E depois de nove horas, eu saí dali viva, para a honra e glória do Senhor Jesus. E depois de quatro dias, eles me falaram que não arrancaram as minhas cortas vocais, é por isso que hoje estou aqui compartilhando com os irmãos, falando falar, por isso que hoje eu posso louvar. e talvez se eu tivesse pedido do Senhor, me cura, me cura, me cura, ali ia entrar um conflito no meu coração, mas quando nós nos rendemos e falamos, Senhor, seja feita a Tua vontade, seja feita a Tua querida, o Senhor faz muito mais além daquilo que a gente espera e imagina. Vamos saber a nossa Bíblia em Deus, capítulo 13, verso 20 ao 21. Glória a Deus, aleluia, valeu, valeu. Hebreus 13, do 20 ao 21, diz assim, Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do conserto eterno Tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo Grande pastor das ovelhas Nos aperfeiçoou em toda a boa obra Para fazer-lhes a sua vontade Operando em vós o que perante ele é agradável Por Cristo Jesus, a qual seja glória para todos os tempos Amém Glória a Deus Ainda que a vontade de Deus para nós, irmãos Não seja como nós queremos ou esperamos Devemos compreender qual é a vontade de Deus para nossas vidas Vamos abrir em Efésios capítulo 5, versículo 17 Aleluia, Jesus Efésios Capítulo 5, versículo 17 Diz assim Pelo que não sejais insensatos Mas entenderem qual seja a vontade do Senhor Amém? Nós temos que compreender aquilo que o Senhor tem para nós Nós temos que nos render a vontade do Senhor Abrir nossos corações E se entregar como uma criança Ela confia totalmente na sua mãe Quando a gente vê no neném assim A gente vê que o neném Ele é tão independente da mãe Precisa do leite materno Precisa do cuidado É assim que nós devemos depender do nosso pai E entender a vontade que Ele tem para nós Salmos número 143 Salmos número 143 e 10 A vontade de Deus deve ser clamada por nós Nós devemos sempre nas nossas orações pedir a Deus Assim como está escrito aqui Salmos 143 e 10 Ensina-me a fazer a tua vontade Pois és o meu Deus Guia-me o teu bom Espírito por terra plana Aleluia, Jesus Irmãos Algo que eu tenho vivido E que aconteceu na minha vida É que quando Deus tem algo para nós Você não precisa se preocupar Porque vai acontecer Se a vontade de Deus para você É você ser alguma coisa, um pastor Você realizar algo Você deseja realizar algo para Deus Você pode ter certeza que se isso estiver no coração de Deus Vai acontecer Porque antes de eu operar Nós tínhamos ido passear para o Brasil E quando nós chegássemos No meu coração falei Ah, quando nós chegar Eu quero arrumar um neném, né? Eu e minha esposa Tínhamos 4 anos de casada Eu acho que já está na hora E quando eu cheguei aqui Depois de 3 meses que eu cheguei para o Brasil Para o Japão Eu descobri o câncer E os médicos falaram Que eu não ia poder ter filho Porque se o câncer voltasse Durante a gravidez Eu ia ter que escolher o eu Ou a criança E eu falei Jesus, e agora? Mas lá no Brasil Deus usou a boca de uma mulher E ela falou para mim assim Deus me mostra que você vai ter um filho E ela chegou perto de mim Ela colocou Foi lá em Campinas Na igreja Lá no morro Muito simples Ela colocou a mão na minha barriga Ela falou assim Igreja Eu coloquei a mão na barriga dela A barriga dela está pegando fogo E ela colocou a mão assim E falou Receba a bênção E um milagre E eu depois fui embora Para mim Para que será que ela Ela falou Receba a bênção E um milagre Mal sabia eu O que eu ia passar Quando eu chegasse Do Brasil No Japão E Irmãos Depois de 2 anos Que eu operei Eu entrava o dele Meu primeiro bebê Eu perdi o neném Eu fiquei muito frustrada Muito triste E eu pensei Nossa Os médicos tem razão Eu não tenho condições de gerar Eu não Eu acho que eu nunca vou ser mãe E depois de 3 meses Daquele resguardo Daquele aborto espontâneo De repente assim Eu nem querendo mais engravidar Quando eu menos vi Eu já tinha engravidado do Caleb E eu fiquei tão feliz Irmão Porque Quando Deus Está no coração de Deus Algo acontecer na nossa vida Isso vai se realizar Que ele não Deus vai fazer acontecer Amém? Amém Vamos abrir Filipenses 2 e 13 Filipenses 2 e 13 Aleluia Jesus Glória a Deus Filipenses 2 e 13 Clame pela vontade de Deus Se entregue ao Pai Completamente Amém? Porque Deus É o que opera Em vós Tanto o querer Como o efetuar Segundo a sua Boa Vontade Então nós sabemos Que Deus Ele opera Da maneira que Ele quer em nossas vidas Aquilo que nós temos Perdido está no coração Dele Ele vai realizar Glória a Deus Glória a Deus Em 1 Tessalonicenses Capítulo 5 Verso 18 Vamos abrir? 1 Tessalonicenses Capítulo 5 Verso 18 Prestem sempre louvor e gratidão a Deus Por tudo E aqui a sua palavra nos ensina Em tudo Lai graças Porque essa é a vontade De Deus Em Cristo Jesus Para Convosco Aleluia Você pode perguntar Mas o que será que Qual será a vontade de Deus Para mim? O que será que Deus tem para mim? Está bem claro aqui Vai dando graças Irmãos Vai dando graças Vai dando graças Em tudo Em tudo Não é só na bonança Quando tudo vai bem Quando tudo está tranquilo É em todos os momentos Dá graças ao Senhor Quando eu estava ali Naquele hospital Graças a Deus Eu ainda conseguia louvar o Senhor Às vezes eu nem conseguia louvar Se eu só caia lágrimas Eu sempre falava Senhor Faça a tua vontade Já não vivo mais eu Mas Cristo vive em mim Naquele momento Eu não tinha mais escolha de nada Eu me entreguei completamente ao Senhor E que nós não possamos Irmãos Esperar um momento mal Para que nós venhamos Compreender a vontade do Senhor E nos render a Ele Se regrou o Senhor nesta noite Se regrou o Senhor agora Não espere um momento Aleluia Para você fazer A vontade de Deus Não espere amanhã Não aposta hoje Talvez você Pergunte assim Mas Será que eu posso fazer? Você pode apenas Sentar e ouvir o seu irmão Você pode apenas Pegar no nome do seu irmão Dar uma paz ao Senhor Você pode abraçar alguém Você pode ajudar alguém Você pode orar por alguém Tantas coisas Às vezes a gente está pensando Em tantas coisas grandes Mas o Senhor Ele pode nos usar Em tantas coisas pequenas Ali na hora Tem tanto mato Para deixar a casa do Senhor Bonita da minha Deixa eu despedir a ela Essa é a vontade de Deus Que nós queremos Suspender a Ele Aleluia Essas coisas mais pequenas Que há Não é verdade? Deus Aleluia Vamos abrir em Segunda crônica Capítulo 27 Aleluia Aleluia Segunda crônica Capítulo 27 Aleluia Do 1 ao 9 Aqui eu quero Deixar a palavra que diz Você sabia que recebemos, nós recebemos mais poder quando fazemos a vontade de Deus? Essa história do rei Jotão me chamou muita atenção e o Espírito Santo falou fortemente ao coração. O meu coração eu quero ler juntamente com os irmãos. Segunda Crônicas 27. Tinha Jotão 25 anos de idade quando começou a reinar e 16 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jerusa, filha de Zador. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizeram os dias, seu pai. Exceto que não entrou no templo do Senhor e ainda o povo se corrompia. Ele edificou a porta alta da casa do Senhor e edificou muito sobre o muro de Ofelo. Edificou cidades das montanhas de Judá e edificou nos bosques, castelos e tomos. Ele também guerreou contra o rei dos filhos de Amon e prevaleceu sobre eles de modo que os filhos de Amon naquele ano lhe deram 100 talentos de prata e 10 mil coros de trigo e 10 mil de cevada. Isso lhe trouxeram os filhos de Amon também no segundo e no terceiro ano. Assim se fortificou Jotão, porque dirigiu os seus caminhos na presença do Senhor, seu Deus. O resto, pois, dos atos de Jotão e todas as suas guerras e os seus caminhos. Eis que tudo está escrito no livro da história dos reis de Israel e de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e 16 anos reinou em Jerusalém. E dormiu Jotão com seus pais e os sepultaram na cidade de Davi. E a casa do filho reinou em seu lugar. Irmãos, esse rei Jotão, quando ele começou a reinar, ele tinha 25 anos. Ele era bem novo, né? Bem novo, bem jovem, era um jovem. Só que se você ler a história, você vê como que esse jovem, ele se preocupou em estar na presença do Senhor, seu Deus. E pelo fato de ele ter ali se rendido a vontade do Senhor, ele foi bem sucedido em tudo que ele fez. Então, irmãos, se renda a vontade do Senhor. Permaneceremos firmes até o fim se fizermos a vontade de Deus. Primeira João, capítulo 2, verso 17. Vamos abrir? Primeira João, 2 e 17. Diz assim a palavra do Senhor. E o mundo passa, e a sua eficiência. Mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Aleluia! Glória a Deus! Essa palavra é maravilhosa. E é o que o Espírito Santo tem ministrado no meu coração. Se renda a minha vontade, se renda a fazer aquilo aí. Não seja egoísta a você mesma. Querendo que eu faça o que você quer, do jeito que você quer. Mas se renda a minha vontade, o meu querido. Aleluia, Jesus! Irmãos, nem todos os que experimentaram a vontade de Deus, passou por momentos bons. Nós temos o exemplo de Jesus, o Sete Sêmane. Temos Sadraque, Misaque e Abednego. Temos o exemplo de José, de Paulo, de Pedro. Nem todos eles, irmãos, que experimentaram a vontade do Senhor, foi um mar de vozes, né? Talvez você vai experimentar a vontade de Deus, mas você vai passar pelo deserto. Eu experimentei a vontade de Deus, assim, passando pelo vale da sombra da morte. Na hora eu não entendi o porquê. Por que, sei lá, meu Deus, eu perguntava para o Senhor Jesus. Mas, não era, irmão, os meus planos, não eram os planos de Deus. Meus projetos, não eram os projetos de Deus. Tudo aquilo, os meus sonhos, talvez não eram os mesmos sonhos de Deus. Que o Senhor tinha para a minha vida e tem para mim e para a sua vida. É bem maior, é bem melhor. É bem mais bonito daquilo que você está pensando e imaginando. E vamos abrir também em Mateus, capítulo 7, versículo 21. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Mateus 7, versículo 21. A vontade de Deus é sair de nossas linguagens e partir para ações. Aqui diz assim, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Aleluia. Amém. A vontade de Deus, irmão, não tem que estar somente na nossa boca, nas nossas palavras, mas tem que estar em nossas ações. Aqui a palavra de Deus está dizendo que nem todo o que me diz Senhor, Senhor, vai entrar no reino dos céus. Mas aqui está bem claro dizendo que entrará no céu aquele que faz a vontade de meu Pai. Então, irmão, nós vamos estar sujeitos à vontade do Senhor. Vamos nos render a Ele de todo o coração. Se entregue ao Senhor Jesus. Deixe Ele fazer a vontade dEle, o querer dEle na sua vida, porque a vontade dEle é a melhor. Aleluia. A vontade do Senhor é boa, é perfeita e agradável. E quando a gente... Nós morremos para nossas vontades, irmãos. Nós morremos para nós mesmos. Como diz aquele versículo, já não vivo eu, mas que isso vive em mim. Quando de verdade nós morremos para nós, nós conseguimos abraçar a vontade de Deus. Aleluia. Falta pouco tempo para o ano se findar. E eu tenho certeza que nesse ano você teve tanta expectativa, tantos pedidos, tantas orações. Talvez Deus não respondeu todas. Por quê? Porque não estava no coração dEle. Talvez não é o tempo, não é a hora. Porque o que Deus tem para você é o melhor. E ano que vem, talvez você vá entrar no ano que vem com tantas expectativas, pedindo para Deus, ah, se o ano que vem eu quero fazer isso, aquilo, 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 outro. Ah, ano que vem eu quero, eu quero, eu quero. Mas não se esqueça, irmãos, de se render à vontade. Porque a vontade dEle é a melhor. Glória a Deus. Amém? Seja sensível ao nosso Espírito Santo. E que essa palavra possa falar profundamente ao seu coração. Assim como falou profundamente ao meu item falado. Vamos nos render à vontade do Senhor. Amém? Aleluia, Jesus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus.